Hoje, a nossa homenagem do Dia Internacional da Enfermagem é para estes profissionais, enfermeiras, enfermeiros do Brasil e do mundo. E neste momento de pandemia, nós não só homenageamos, nós nos solidarizamos. Nós apoiamos a luta de enfermeiras e enfermeiros pela redução da jornada de trabalho para 30 horas, para que estes profissionais tenham condições de cuidar da sua própria saúde, cuidar da sua própria vida, para cuidar da vida dos outros, para cuidar da nossa vida. Por isso, nosso apoio, nossa profunda solidariedade a todos os profissionais da área da saúde e, particularmente, no dia de hoje, a nossa solidariedade aos profissionais da enfermagem.